Olá galerinha que assiste meu canal, eu sou o Adilson, sejam todos bem-vindos ao canal Adilson Brito Hoje eu estou aqui com mais um tutorial para vocês Eu vou estar aqui mostrando para você como você está consultando o e-mail desse aparelho Você pode consultar ele através da bateria, tem uma etiqueta que você pode estar consultando Eu vou estar mostrando para vocês como está fazendo isso também aqui no teclado Vamos lá, aqui no teclado você vai fazer o seguinte, você vai clicar para fazer a ligação Vai aparecer o teclado do aparelho, aqui você vai digitar aí, estrelinha quadrado 06 quadrado Já vai aparecer para você na tela Apareceu o e-mail desse aparelho na tela, o que você vai fazer? Você já vai pegar um outro aparelho aí, ou no notebook E você vai entrar aí no site, eu vou sair aqui e vou entrar no site aqui no Google No site da Anatel E eu vou deixar também isso na descrição do vídeo aí para vocês Entrou aqui, você vai fazer o seguinte Entrando no site da Anatel, aqui no Google Você vai colocar aí o consultar e-mail Clicou em cima, consultar e-mail, já vai aparecer aqui O site da Anatel aqui, a situação do e-mail da Anatel é o primeiro Eu consulto sempre no segundo aqui Que é consultar aparelho em pedido Esse é mais fácil para usar, então eu uso sempre esse segundo aqui Que está escrito só e-mail Clicou nele, já vai abrir isso daqui Você vai ir aqui para a última opção Aqui no cantinho aqui embaixo Consultar e-mail Aqui em cima você vai colocar Vou mostrar para vocês Você vai colocar aqui em cima o e-mail do aparelho Importante lembrar que o último dígito não dá para digitar Ele para aí antes de digitar o último dígito Então você, quando pegar aquele número inteiro do e-mail O último dígito você não vai precisar colocar Até porque aqui o site não aceita Aqui embaixo, nesse quadradinho Você vai colocar aqui esses caracteres que estão aqui E vai vir aqui, consultar Clicou em consultar Vai aparecer para você aqui o e-mail do aparelho Aqui vai aparecer o resultado Aí o resultado é o seguinte Pode ser que o aparelho apareça aí para você Não cadastrado na base Isso quer dizer o que? Que o aparelho está legal Está funcionando e está perfeito Não tem restrição de uso nenhuma Da Anatel, de roubo ou de qualquer outra coisa Se ele aparecer para você Aparelho impedido Aí um aparelho que já está com restrição Da Anatel Ele tem alguma restrição aí Alguma coisa pode ter acontecido aí Pode estar bloqueado pela Anatel Pela operadora Então rapaziada Fica a dica aí De como está consultando o e-mail do aparelho Tá bom? Eu vou deixar tanto o código aí Que eu digitei na descrição do vídeo Como o link desse site Que eu uso para consultar Que é bem rápido e fácil Beleza galerinha? Fica a dica aí Para você que gostou E deixa seu like Se você não é inscrito aí também Se inscreva no meu canal Um abraço E até o próximo vídeo Fica com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Fica com Deus